Gostaria de convidar o doutor Marcelo Davi, presidente da mesa, para poder prosseguir as atividades. Ok, então vamos dar início à primeira rodada de palestras. Estamos, então, iniciando um evento que nos deixa com muito felizes, uma grande satisfação para a Santa Casa de Maceió. É legal um evento com uma grande participação de palestrantes e renome nacional. E mais felizes ainda ficamos porque não são quaisquer palestrantes. São entre os mais luminários da Oncologia Nacional. E convido especificamente, nesse momento, a convidar o nosso primeiro palestrante, que é alguém muito querido, um grande amigo. Tenho aqui o currículo resumido dele, mas vou tentar definir melhor o nosso convidado. Em 2006, eu ainda estava no Acicamar, que era residente, e um dos nossos preceptores estava deixando o hospital, porque ele coordenava a residência, e eu fico muito preocupado. Nos reunimos com ele, e ele nos tranquilizou, dizendo, olha, não se preocupe, eu estou saindo, mas quem está vindo no primeiro lugar é o radioterapeuta mais completo do Brasil. O único cara que é bom de verdade em tudo. implante, brachirapia de próstata, radicinologia, NRT, GRT, tudo. E esse cara, um dos maiores estrelas da radioterapia nacional, dando a satisfação de vir aqui nos brindar com um pouco do seu conhecimento, o Rodrigo Anriô, que na época, na história estava no ar, e agora estava no Acicamar, agora é o vitor da radioterapia do Hospital de Pessoa Alta Cruz. Vamos ver o Paulo. É uma honra estar aqui, isso é pegadinha do Faustão, eu sei que vocês estão filmando, isso não se faz assim em público, mas a gente vê como a oncologia no Brasil vem se modernizando, e o caminho é esse mesmo, é se organizar, é difundir conhecimento, eu estava duas semanas em Montes Claros, uma cidade do norte de Minas, uma região que é pobre, e um evento de altíssimo nível é exatamente assim, quer dizer, acho que o momento é a gente transferir o foco, educar, informar, metastatizar a informação e o conhecimento para que a gente possa tratar os nossos pacientes de forma cada vez melhor. A gente vai falar um pouco... Vamos ver, o que é o que é? É aqui, isso. Bom, de tumores de isofo, a radioterapia neoadjuvante, a gente encastou o estímulo celular especificamente, sabe que os tumores de isofo são heterogêneos na sua composição, lembrando só o T1, o T2, enfim, o T3, e basicamente, essa é uma distribuição meio audiovisual, uma lesão inicial, que geralmente se faz com a resecção endoscópica, basicamente, lesões um pouco mais avançadas, e o desafio de todos nós é não deixar que uma doença tão agressiva como essa chegue a esse estágio. Nos Estados Unidos, em 2015, a gente não vê, figurando aqui, na incidência entre homens e mulheres, câncer de isofo. Não nas mulheres, mas aqui se apresenta o câncer de isofo na imortalidade. Quando a gente vai destrinchar os dados, nos Estados Unidos tem quase 17 mil novos casos e 15 mil e 590 mortes por ano. Então a gente tem uma comparação de quase 92% de mortalidade nos Estados Unidos. Claro, isso é um pouco grosseiro entre apresentação e mortalidade, mas é algo que é sério. Predominantemente nos homens, também com alta taxa de letalidade homens e mulheres. Então a gente já viu o tamanho do desafio. Isso é no mundo, não é só no Brasil. Infelizmente, mais em países como China, a parte oriental da África, a gente vê que a incidência é maior também no Brasil, Uruguai. Mas para o nosso consolo, não dá para ver direito aqui, mas o Reino Unido e a Holanda tem as mesmas taxas de incidência que o Brasil. E também para a mortalidade. Então não é só em países subdesenvolvidos, é em desenvolvimento, tem algumas características regionais e sociais que são envolvidas também na sua incidência e mortalidade. Ressecção cirúrgica é o estándar. Ok, então os cirurgiões vão ficar agora mais tranquilos, podemos conversar a partir daqui. É um grupo que tem potencial de ressecabilidade e heterogene entre os próprios estádios clínicos. Das duas histologias a gente vai falar sobre espínio celular. Entretanto, a vasta maioria dos estudos não diferencia a histologia. A gente sabe que eles são um pouquinho diferentes. Então nos Estados Unidos, o carcinoma e espínio celular, que é o tema de hoje, vem caindo na sua incidência, ele está muito associado ao abuso de álcool e tabagido, e o adenocarcinoma vem aumentando. E alguns dos trials hoje só envolvem adenocarcinoma e não mais espínio celular. O espínio celular tem uma característica de evolução própria, ele vai em esplasia, em si, em invasivo, e o adenocarcinoma geralmente está associado com refluxo persistente, com a metoplasia, esplasia até chegar efetivamente. A vasta maioria dos carcinomas espínio celulares acontece até esse segmento, acima da carina. E adenocarcinoma vastamente no terço distal do isômio. Então a gente vai se concentrar basicamente sobre este subjetivo. Os estádios mais avançados, a progressão, a sobrevida é possível, mas, como é o menos, já é limitado. Se a gente tem algum foco de tentativa de sobrevida, é nos estádios iniciais. A gente viu aqui nos primeiros lives nos Estados Unidos, que mortalidade é algo relativamente excessivo. Então, em estádios avançados, sobrevida é até possível, livre de progressão. E a gente sabe que é limitado. Normalmente o objetivo é manter qualidade de vida, e isso a gente tem que ter em mente. Se é uma doença tão pouco curativa, nos estádios mais avançados, o que a gente tem que manter em mente é, vamos tentar manter qualidade de vida. Resumindo em dois slides, o NSCN considera, se não for possível, a abordagem cirúrgica, entrar em protocolos de neoadjuvância químio, radioterapia, isso vai ser dito um pouco mais para frente, tanto em estádios iniciais, quanto em estádios mais avançados. Só que aí, varia um pouco quando a gente vai falar em resultado de tratamento. Primeiro, o estadiamento adequado, envolve uma broncoscopia, porque pode ter um risco potencial de invasão da traqueia ou de físculas. E aí você pode induzir, imagina uma físcula, por exemplo, uma orca. Está sendo tamponada pela lesão, você começa um programa de quimio e radioterapia, distalpona, e o paciente morre exanguinado. Tecnologia de PET-CT. Por quê? 20% dos pacientes foram estadiados para iniciar o seu tratamento radical, curativo, já eram metastáticos do diagnóstico. E o PET conseguiu mostrar isso. Ou seja, um quinto desses pacientes, você muda o seu foco de tratamento. Você vai passar por um tratamento paliativo, e não como a intenção, usar todos os recursos como intenção curativa. Tomografia de tórax de planejamento, uma rotina com contraste, e há possibilidades de fazer o clipe endoscópico. Mas é tão clipe endoscópico? Sim. Bom, essas são as proximidades, as áreas de risco que a gente comenta. E sim, olha, um clipe endoscópico aqui, que pode guiar o tratamento, a radioterapia. No caso de uma radioterapia até bidimensional, caso seja disponível, isso aqui facilita bastante a vida do radioterapeuta, coloca margens mais estreitas, e dá para fazer um bom trabalho. Claro que a gente sempre prefere técnicas conformadas, ou com IMRT, apesar do que o Cross-Trial, que é um estudo holandês, trouxe um importante ganho de controle e sobrevida, basicamente era tudo com rádio conformada a tridimensional, ou seja, isto aqui está no nosso alcance, alcance brasileiro para se fazer radioterapia conformada a tridimensional. Então, um dos primeiros trials em 92, era qual o papel da radioterapia, comparado com somente, radio e quimioterapia, comparado com somente radioterapia. Então, o que a gente vê aqui, é que a adição de quimioterapia com 5-floracil e cisplatina, basicamente, o que se viu foi um ganho de sobrevida, um tratamento combinado. Isso se manteve também para sobrevida livre de metástase, menor com tratamento combinado, também para recidiva local, menor com tratamento combinado. Ok. O Intergroup Trial, em uma subanálise desse, de algumas metanálises, mostrou que, quando é que o tratamento com radioquimioterapia versus somente radioterapia, quando a adição de radioquimioterapia poderia ser benéfica, quando você consegue reduzir a chance de metástase, quando você faz combinado o tratamento, é melhor que fazer só rádio, na histologia, carcinoma espinocelular, é melhor que não lá dentro, e claro, é melhor quando você tem o N0. Com esses fatores associados, o benefício de radioquimioterapia se acentua bastante. Então, a gente já está traçando um cenário aí, de quando é que você consegue adicionar benefício com o tratamento combinado. Então, o Intergroup 023, junto com o RTOG, que basicamente são os dois maiores grupos envolvidos nisso, fizeram o trial com doses standard de radioterapia, 5040 versus alta dose de radioterapia com quimioterapia. Então, se quimioterapia é o padrão, vamos usar nos dois, mas vamos aumentar a dose da radioterapia para tentar controlar. 218 pacientes, que é uma T4, NX, enfim. Curiosamente, maior dose, menor chance de sobrevida global, estatisticamente significativa. Ou seja, alta dose num órgão que não tem serosa é algo quase letal nesse cenário. Então, a dose standard 5040 ficou padrão e o aumento da dose não aumentou o controle, só aumentou a mortalidade. Então, já se definiu que quimioterapia é melhor em associação com a rádio, já se definiu a dose ideal de radioterapia, já definimos que a técnica standard deveria ser pelo menos radioconformada tridimensional. E esse é o trial, o cross-trial, em que eles fizeram quimioradioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia, comparado com somente cirurgia. A quimioterapia com o carbo-taxol e esta é o resultado para a sobrevida global com a associação quimioradioterapia neoadjuvante versus somente cirurgia, estatisticamente significativa. Eles conseguiram ainda no grupo neoadjuvante uma cirurgia R0 em 92% dos pacientes, quando direto na cirurgia 69%. E uma resposta patológica completa de um terço, 29%. O que é bem interessante. E, destrinchando um pouquinho, quando a gente compara os mesmos dados sobre a vida global por carcinoma espinocelular, mais químio, a neoadjuvância, versus carcinoma espinocelular, somente cirurgia. Essa é a diferença sobre a vida global das curvas. Isso é fortemente positivo, estatisticamente significativo, 0,01, ou seja, favorecendo para a histologia carcinoma espinocelular, a associação conjunta de quimioradioterapia neoadjuvante. Para a D1 carcinoma, essa diferença foi um pouco menor, mas ainda assim, estatisticamente significativa. O grupo europeu de oncologia clínica, junto com a sociedade japonesa de oncologia clínica, resolveu fazer alguns guidelines. Então, a gente tem um fluxograma que basicamente é este. Ficação espinocelular, se ele é adequado para a cirurgia, eles sugeririam que já fizesse a cirurgia imediata, e, em caso de margem, complementação com radioterapia. As experiências que nós temos de adicionar radioterapia, radiequinoterapia, depois que a gente descobre que a cirurgia, que o estágio não era exatamente um T1, um T2, um N0, é um negócio desastroso. Eu tive um paciente especial que sobreviveu à radioterapia, porque mediastinite foi o mínimo que ele teve. Então, isto aqui, para a nossa realidade, eu acho um pouco questionável. Por quê? Porque a realidade europeia e japonesa é que eles têm todas as ferramentas para fazer o estadiamento prévio à perfeição. Não tem nenhum tipo de limitação. Então, é difícil chegar a um R1, R2 pós-operatório e é difícil ter a indicação de radioterapia. Não é o nosso cenário. Então, isto aqui, a gente vê com ressalvas. E se ele não for passivo de tratamento cirúrgico, quimio e radioterapia neoadjuvante? A mesma coisa para o estado é avançado, quando a de per si já é quimio e rádio neoadjuvante, com as doses estándar, seguidos de cirurgia. A ASCO de 2014, no ano passado, tinha um, quando a gente vai considerar, então, tratamentos paliativos, um estudo fase 3 em tumores avançados de isofro em que se comparou qualidade de vida, basicamente, num tratamento paliativo, com radioterapia ou com quimio-radioterapia. Um estudo multicêntrico. Então, 220 pacientes aleatorizados em que eles fizeram só radioterapia igual com os esquemas paliativos, radioquímicos e cloracil. Mediana, sobrevida mediana não foi diferente, a melhora da disfagia não foi diferente e maior toxidade do gás intestinal para o grupo. O grupo tem a adição de quimioterapia. Bracterapia, que já fizemos, a gente já foi tentado a fazer também. Então, esse estudo aqui, que foi meio dramático, mostrou que eles queriam avaliar a redução da recidiva local pela adição de bracterapia. Então, fizeram um esquema de radioterapia mais BRAC, 50 pacientes avaliados, complicações graves em um quarto deles, mortalidade pelo tratamento em 8%, fístulas em 17,5%, algo que ultrapassava o racional que a gente conhecia dos outros trials. A redução de bracterapia tem que ser feita de forma muito judiciosa, muito específica. Então, as fístulas, malignas ou perignas, o stent, isso aqui é com stent, desculpa, aqui faltou o saltinho. Colocação de stents, a gente sabe que pode, a gente pode ter fístulas malignas ou benignas, tanto pela rádio quanto pela própria doença. Os sites endofágicos aumentam o risco de fístula, que às vezes a gente quer, não, vamos fazer só paliação, vamos colocar só um stent. Eles aumentam o risco de fístula, e fístula maligna como uma contraindicação relativa para rádio e quimioterapia. Então, esse trial fez uma comparação de rádio e quimio com somente stent, no caso, ainda tinha quimioterapia, apesar de ter, pelo menos naquela avaliação da ASCO 2014, não ter benefício. Eles pegaram 72 pacientes com doses um pouco mais elevadas com quimioterapia versus o stent. Sobrevida global foi estatisticamente superior para quem fez a adição do tratamento combinado, rádio e quimio, zero em cinco anos para quem só colocou o stent. Apesar do que havia um subgrupo que ainda fazia radioterapia de resgate. Reforçado nos nossos tempos modernos é que existe a medicina alternativa, todo mundo quer ajudar com antioxidante, com vitamina, enfim. Esse estudo que eu acabo replicando é o uso de antioxidantes concomitantes ao tratamento de rádio e ou quimio. Alfatocoferol, beta-caroteno, melatonina, petoxilina e vitamina C. Coisas teoricamente normais, né? Como diz um antigo professor meu, ninguém é melhor do que todos nós juntos. Muito obrigado. 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 Obrigado.